Olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, vou mostrar para vocês aqui essa área que a gente comprou para um futuro recanto. A gente até já encontrou o nome que é Recanto Vale do Sol. E está totalmente aqui no grosso, ainda no mato, não tem nada pronto ainda. Eu gostaria que vocês acompanhassem a gente. Já tem ali o rapaz que está começando a roçar aqui para a gente. Então é isso, né? Sejam bem-vindos ao seu canal. Acompanhe a gente que a gente vai estar mostrando como é que vai estar ficando aqui. Valeu? Tudo de bom para vocês? Acompanhe a nós aí. Começa ali, beirando a estrada, na cerca. Nós temos aqui de frente 60 metros. E para lá, em direção à serra, mais aproximadamente 125 metros de comprimento lá. Local bonito. Está ainda no bruto, ainda aqui. Ele já está começando a dar a limpada. Eu contratei o rapaz ali para fazer a roçagem. E vou mostrar aqui para vocês aqui. O que eu percebi aqui bastante é pé de cajus. Cajuzinho aqui do cerrado. Estamos aqui no Goiás. E a próxima aqui, o estado do Tocantins também. Muita vegetação. Aqui não está muito difícil para fazer a roçagem, não. Tem bastante pé de piqui. Piqui aqui a gente vai estar deixando a maioria também. Vamos estar deixando também os pés de caju. O que dá para aproveitar a gente vai estar deixando. Olha, essa aqui mais alta aqui já é um pé de barul. Lá na frente ali, pé de piqui. Barul aqui tem demais da conta, gente. Muito, muito pé de barul. Eu comprei aqui. O pessoal já... O mato já... O fogo já tinha comida aqui. A maior parte aqui. Não foi eu que coloquei fogo. Tá? Aqui a gente tem aqui uma serrinha. Um morro aqui de pedra. E depois eu vou ver como é que a gente vai fazer. Se a gente dar uma arrumada nele aqui. Estamos aqui mais alta. Está vendo aí? Olha o tanto que isso aqui é bonito. Olha aí. Eu estava pensando, talvez, essa parte aqui. Colocar um trator esteira. E dar uma acertada aqui. E quem sabe fazer uma residência aqui em cima mesmo. Que é mais alta um pouco. Ali já... Já baixa mais. Oh, mas hoje está gostoso aqui o ventinho. Vou te falar, viu? O calor que esses dias estão tendo aqui. Mas como está tudo ainda no bruto aqui. Cansação. Hortiga. Isso aqui pegada nenhuma eu vou te falar, viu? Uma coceira grande. Aí, olha. Um monte aqui de pedra. Estamos aqui no alto. Aí depois ali já baixa mais. Pessoal, a ideia nossa aqui é fazer um recanto. Onde a gente vai estar criando galinhas, né? Codornos. Essa é a nossa ideia. É fazer um recanto. Um sítio aqui. Uma chácara autossustentável, né? A gente não quer uma coisa só para farra. Só para vir, curtir o final de semana. A gente quer para morar mesmo. Vem para cá. Deixa eu mostrar para você essa parte ali. Tem uma serrinha. Aqui corre a água que vem lá de cima da estrada. Desce por aqui, ó. Olha como é que é. Desce por aqui. Então, a água, pelo que eu estou vendo aqui, passa. Água passa bem forte aqui. E ali embaixo, onde está. Lá na frente, tem um pé de sensibilidade de vocês verem aí. Um pé de buriti. E ali no fundo já tem um córrego que passa ali. Estamos aqui no mês de outubro. Praticamente já está seco. Esse córrego que passa lá. Mas, ele fica quase o ano todo com água, tá? Então, aqui tem muita coisa para fazer. Olha aí. O local aqui que vocês vão acompanhar a gente. Vou mostrar para vocês aqui tudo, tudo, tudo. Tá bom? Um abraço. Estamos juntos, hein? Tchau. 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 Tchau.